Em que condições um membro da família pode ser dispensado? Questões éticas, questões morais, questões que gerem graves problemas à imagem da empresa, porque aí quando acontecer, lembra-se sempre, vai ter um problema, talvez seja a filha do teu irmão. Qual é o mais importante? É que o protocolo é feito quando está todo mundo estudando bem. Hoje eu vim aprender um pouco mais com o Eduardo, porque a empresa que eu trabalho é a empresa familiar. A gente tem vários desafios, mas a gente tem um potencial incrível. A gente tem algumas dificuldades em como fazer essa empresa vingar. E hoje eu vim com o intuito de aprender e estou saindo totalmente transformada, totalmente com a visão ampliada em relação ao negócio que a gente pode ser feito lá. A IN Produções arrasou demais, eu estou muito satisfeita com o workshop. O processo padronizado é você criar um padrão de trabalho, que na sua empresa as pessoas não trabalhem do jeito que elas acham que tem que trabalhar. Elas trabalhem da forma que vocês definiram que é a melhor forma de executar cada trabalho. Mas só o padrão não é suficiente. Você vai ter que juntar gente engajada, gente comprometida, gente que queira fazer o seu melhor. E as pessoas só fazem o seu melhor quando você líder se torna uma pessoa verdadeiramente inspiradora. Então, se a gente tivesse que resumir, tenha processos estruturados e tenha pessoas verdadeiramente engajadas e você vai estar muito mais perto do sucesso. Felicidades, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, pessoal.